Então, eu vou fazer a sombra agora na nossa faixinha, com o verde quilte. Esse é o novo? Não. Esse daqui também? Não, só o quilte. Eu vou virar aqui o meu papel. Tem uma linha ali? Não. Oi, Ana Tereza. Oi, Ana Tereza. Esqueci o atrasou, esqueci o atrasou. Vindo nos prestigiar a copa. Você colocou? É. Tá. Então, trocamos aqui pra ficar mais fácil. Deusa Pereira, boa noite. Porque quando a nossa lajotinha está suja, a gente não consegue trabalhar. E o segredinho da sombra é justamente essa parte que a gente faz aqui na lajota. Que eu falo, eu repito sempre o mantra da sombra. Então, molha o pincel na água, tira o excesso de água no papel, encosta a pontinha, espalha, espalha, encosta. Eu vou fazer só a sombrinha simples aqui. Pra dar um destaque na nossa faixinha. Tira o excesso, põe a pontinha, espalha, espalha, encosta. Sempre cuidando quando a gente vai fazer na borda de uma peça, pra ponta do pincel não sair pra fora totalmente. Secador. Porque senão a gente não... A sombra não pega na peça. Às vezes, não está pegando a sombra, porque justamente onde está a tinta, está saindo pra fora da peça. Então, lava, tira o excesso de água, põe a pontinha, espalha, espalha, encosta. Cuidando pra pontinha do pincel não sair pra fora da peça. E sempre secar pra não tirar quando for fazer do outro lado, né? É. Sempre assim. Agora, como eu vou fazer aqui, eu tenho que estar com essa sombra seca, pra mim não passar o pincel e começar a manchar a sombra que já está pronta. Tira o excesso, põe a pontinha, espalha, espalha, encosta. Oi, aluna Nari. Achei que você vinha. Vamos ver segundo terminar a coruja dela. Quando sente que tem água, dá pra só recarregar o pincel. A pintura é muito de sentir, assim, a quantia de tinta, a quantia de água, perceber o que que está faltando. O sol está ficando, né? Estamos todas bem alérgicas aqui, coisa que eu... Boa noite, marinês. Pontinha, espalha, espalha, encosta. Uau! esse pincel aqui que eu uso é muito bom. Desde o começo, saiu só um pouco. Tem? Ah, o que eu... Põe um pouquinho daquele branco aqui, que estava no cabelo. Tem, mano, tinha, tinha. Mas quero deixar, mas o dozelejo já tinha. O que é? O filete. Só pra dar o último toque especial na nossa faixinha, eu vou fazer o pês-pontinho com o branco e com o pincel fininho, o filete. Esse aqui é o 3 zeros da Condor, série 422. Então, apoia a mão na mesa, encosta e vai puxando. Sempre com a tinta um pouquinho molhadinha, pra deslizar mais fácil. A espessura do... A espessura do risquinho, do traço, depende de quanto a gente aperta o pincel. De pé é mais chato de fazer. Encosta e puxa. Sempre a gente tem que ser posicionado de uma maneira que a gente fique confortável. Tipo, não de pé. É. Tipo, com a mão apoiada em alguma coisa, facilita. Pode ser na sua própria mão, no caso. Acho que pode sentar agora. A Rosa, esqueci. Esse pincel filete é ótimo, porque ela adorou trabalhar com ele. É um dos nossos preferidos também. É. Tem alguns, assim, que... que a gente se habitua, né? O filete é um deles. Esse aqui eu gosto bastante de trabalhar. E o de sombra, que eu gosto bastante daquele ali também, da Keramique, com o cabo verde. Porque tem alguns que são, eu acho, muito moles, muito flexíveis, assim, e uns muito firmes. E aquele ali, eu acho que tem o ponto... E tem uns que parece que tem muito pelo, eles vêm, parece que muito cheios, né? É. Então... É, mas é questão de gosto também, né? Tem gente que gosta dos mais macios. É, se adaptando, né? Acho que... É sempre bom usar, ter o seu pincel de sombra e o seu filete, porque ele vai pegando a sua forma, né? Ele vai gastando os pedinhos. Fazer, tipo, uma costurinha. Repete, a marca do pincel é sério, por favor, Raquel, desse aí. Esse aqui é da Condor 422000. Tem o outro que é 2 zeros só, que é um pouquinho mais longo. A Letty prefere aquele, né, Letty? Eu gosto também. Eu gosto mais desse mais curtinho. Eu acho mais fácil. Mas é muito bom também. Esse aqui do Cabo Marfim, ó. Que eu gosto. Ele dura bastante. Dura bastante. Só que o pincel filete, a gente não pode deixar ele de molho, nunca, e nem com tinta. Agora é só colar aqui.